Se você aí tem interesse por airdrops, mas ainda não está farmando o da Moonveil, tá esperando o quê? Vem comigo que eu te explico. Salve, salve galera! Eu sou o Vinícius Ferreiro e eu já falei sobre o airdrop da Moonveil aqui no canal. Porém, tivemos várias atualizações que são bem importantes pra você seguir pontuando. E sim, galera, se você tá se perguntando se ainda vale a pena começar agora, a resposta é sim, porque muita coisa está começando a acontecer agora. Pra você aí começar a entender o ecossistema da Moonveil, pense em um conjunto de ferramentas integrados e focados ali no setor de Web3 Games. Primeiro, temos aqui a camada de produto, que é basicamente os produtos principais, os games. Em segundo lugar, temos a camada de operação, que pode trazer minigames, sistema de conquistas, moedas e tudo aquilo que não é o produto principal, mas que de certa forma engaja e interage com o usuário. E por último, temos a camada de infraestrutura, que envolve toda a tecnologia blockchain. Inclusive, a Moonveil tem uma blockchain de segunda camada pra conseguir integrar tudo isso daqui. Esse projeto é relativamente novo, assim como a sua campanha de airdrop, que recentemente teve algumas atualizações e tem muita coisa ainda por vir. E lembrando, esse é um airdrop gratuito, então sim, vale muito a pena você começar a participar. Os membros do time da Moonveil, você consegue ver aqui no site, ele já tem um bom tempo trabalhando em sua determinada área. Inclusive, o CEO e o CEO já trabalharam na Riot, que é uma grande marca conhecida, principalmente devido ao League of Legends. Mas, o que eu gostaria de destacar nesse vídeo aqui, é que a Moonveil arrecadou 5.4 milhões de dólares em outubro de 2023, ou seja, não faz muito tempo. Proposta do projeto, membros da equipe e valor arrecadado ali com os investidores na sua primeira venda, são algumas das principais métricas que nós gostamos de olhar ao analisar o projeto. E eu confesso pra vocês que eu fiquei feliz com os resultados. Mas beleza, eu sei que a maioria de vocês aí querem saber como farmar esse airdrop, ou querem ficar a par das atualizações, saber o que mudou. E fica tranquilo, porque agora eu vou te mostrar. Pra começar, é bem simples. Primeiro de tudo, você vai acessar o link que eu deixei aí na descrição e também no comentário fixado. E a partir desse link, tá, você vai conseguir criar a sua conta aqui, e você já vai ganhar 15 pontos, que aqui no caso é chamado de Moonbeams. Acessou o link? Beleza. Você vai clicar aqui em Join Now, ok? E vai criar a sua conta utilizando uma dessas opções. Aqui no caso, eu usaria ou o Google ou o Metamask. De qualquer forma, depois você vai precisar sincronizar a sua carteira a esse airdrop, justamente pra você ganhar alguns pontos ali por fazer essa tarefa, e também já ficar com a carteira registrada para o airdrop quando ele acontecer. Então, basicamente, você vai utilizar da forma que você preferir, tá? Geralmente, eu utilizo o Google mesmo, ou direto a carteira Metamask. Depois que você criou a sua conta, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no seu perfil aqui no canto superior direito, clicar aqui em Centro de Usuário, né, User Center, e clicar aqui em Editar. Aqui, você vai vincular todas as redes sociais que você tem. Os mais importantes são Discord e Twitter, mas você pode já vincular o Steam aqui também, porque tem missões que você ganha pontos por ter uma conta Steam há um tempo. Já vincula o Google, caso você não tenha vinculado, e-mail, e principalmente também a sua carteira Metamask, que a minha já tá conectada. Se você tá começando agora, geralmente nós recomendamos, né, que você utilize uma carteira Metamask diferente da sua carteira de hold, justamente para manter a segurança e separar um pouquinho as coisas. Conectou tudo? Beleza, você vai focar na sua primeira missão nessa daqui, tá? Você vai clicar aqui, ó, Rocket to the Moon, que é o nome desse evento que tá rolando agora, e vai clicar aqui embaixo em Tasks. Aqui é onde você vai encontrar diversas missões pra fazer, tá? Você vai clicando nessas pastas e vai fazendo as missões conforme você consegue. Verifica aqui a sua carteira, clicando em Digital Assets, você pode aqui verificar a sua carteira Metamask, igual eu já fiz a minha, tá vendo? Verifique a sua wallet, minha já tá verificada, e depois vem logo aqui para a parte de eventos, pra você fazer esse primeiro evento aqui, ó, Novice Notch. Eu já fiz essa aqui, por isso já está aqui como claimage. Eu vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês como funciona. Essas tarefas aqui são bem simples. A primeira é conecte o seu Twitter, o que basicamente você já fez se você tá seguindo esse vídeo aqui. Fez lá no seu perfil. Vai verificar. Vai seguir o perfil da Moonveio Studio, vai verificar. O perfil da Moonveio Magi, o perfil do Astrac, que é o jogo que você vai precisar fazer o pré-registro, né, e também entrar no Discord. Então sim, você vai precisar do Discord para participar basicamente de qualquer airdrop no cenário de criptomoedas. A última missão aqui é basicamente fazer o pré-registro no Astrac, que é o jogo que tá aqui em cima, tá vendo? No canto superior, você encontra aqui, ó, pré-registro. Clicou aqui, você vai ter um botãozinho aqui para criar o seu pré-registro. Fez o pré-registro, você vai voltar aqui na parte de tasks, ok? Lá na parte de evento certinho. Fez o pré-registro, vai clicar aqui em verificar também. Depois que você realizar essas seis tarefas, vai liberar aqui para você resgatar essas recompensas. Aqui você vai ganhar uma badge de noviço, que é como se fosse um certificado, uma insígnia que fica vinculada à sua conta de noviço. Você vai ganhar aqui 50 Moonbeams, que é basicamente a pontuação desse airdrop. E também vai ganhar dois aqui Season Pass Progress, que é basicamente o progresso do Season Pass, que também vai te dar algumas recompensas, e daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Então basicamente vai ser assim, você vai entrar, vai fazer todas as tasks disponíveis, mas sempre focando também nos eventos. Justamente porque os eventos ficam lá por tempo limitado, e você não pode perder as oportunidades de ganhar aquelas premiações, e pontuar mais para o airdrop. Beleza, começar você já aprendeu. Agora vamos falar de algumas novidades que rolaram, né? Em relação ao primeiro vídeo que eu trouxe aqui no canal. Primeiro, clique aqui no seu perfil, e venha aqui em My Badges, né? E aqui você vai resgatando todas as insígnias de todas as tarefas que você faz. Isso aqui eu não lembro se eu falei no primeiro vídeo, mas é importante porque também te dá pontos para o airdrop. Inclusive, algumas dessas insígnias, você vai meio que mintá-las em SBPT, como eu fiz com essa daqui. Nesse caso, quando você for mintar, vai estar o botãozinho aqui de Mint, e você vai precisar pagar uma taxinha de rede. Se eu não me engano, é na rede Polygon. Essas tasks vão sendo liberadas conforme o seu progresso em determinada área desse ecossistema. Às vezes convidando seus amigos, você evolui uma. Participando de eventos, você evolui outra. Passando ali no Battle Pass, você evolui outras. Resumindo, conforme você vai fazendo tudo o que você encontra para pontuar, você vai liberando novas insígnias. E elas podem te dar alguns benefícios exclusivos, tá? Então realmente faça ali todas que você conseguir. Outra coisa que não estava disponível no meu primeiro vídeo, é clicando aqui em Rocket to the Moon, aqui na opção de Explore Now, nós temos agora o progresso da nossa Season, da nossa temporada, né? Do passe de temporada. Então conforme você vai fazendo as missões, o seu foguetinho vai subindo aqui, e você vai liberando essas premiações aqui das laterais. Do lado direito, em azul, tem as recompensas do passe standard, né? Que é o passe comum. Então aqui, ó, ganha 25 MBPS, que são as moedinhas para o Airdrop, os Moon Beans. Aqui 50, subindo aqui, ó, 75. Aqui eu ganhei 100, e agora eu estou esperando chegar aqui onde eu vou ganhar 130. E no caso, se você conseguir aqui um Premium Pass, você também vai ganhando as premiações aqui do canto esquerdo, que eu só consegui o Premium Pass quando eu já estava aqui no nível 3. Então eu ganhei 75, e essa outra navezinha aqui que fica marcado como uma insígnia lá no meu perfil, né? Aqui eu ganhei mais 100, e agora estou tentando ganhar aqui os 130 e um ticket de loteria. Então no Premium Pass você consegue alguns benefícios a mais. Mas beleza, como consegue esse tal Premium Pass? Primeiro, sendo um NFT holder, né? Tendo um NFT do projeto da Moon Veil, que já já eu vou te mostrar. Segundo, convidando muitas pessoas pelo seu link de referência. Você vai subindo ganhando pontos, consegue ganhar uma insígnia também referente a isso, e ganha o Premium Pass quando você atinge um determinado número. A terceira forma é através de sorteios ou algum tipo de premiação com o projeto da Moon Veil ou projetos parceiros. Porém, para encontrar essas oportunidades, você vai precisar acompanhar a Moon Veil tanto no Twitter quanto no Discord, que são as duas principais redes sociais. E olha que está rolando alguns sorteios envolvendo esse projeto, e eu vou te mostrar agora nesse vídeo justamente para você não perder essas oportunidades. O primeiro sorteio é um evento do próprio Airdrop. Então aqui no site, normal, na parte de eventos, o evento dessa semana que é esse daqui, que está em progresso. Deixa eu clicar nele para te mostrar. Nós teremos aqui um sorteio de um NFT Tetra Destiny, né? Um NFT será sorteado a todos aqueles que fizerem aqui essa missão, mas mesmo que você não acredite que você vai ganhar, participe também porque você vai ganhar aqui 100 MBPS, que é basicamente os pontos desse Airdrop. Esses eventos semanais, as missões vão sendo liberadas aos poucos, tá? Então vocês podem ver aqui, ó. Tem essas últimas missões que ainda não foram liberadas no momento da gravação desse vídeo, mas você pode ir fazendo as que estão liberadas sem problema, e depois você só faz a que faltar. Esse evento aqui é em comemoração ao lançamento, tá? Dos NFTs de nível 2, que daqui a pouco eu vou te mostrar o que muda. O segundo sorteio aqui é em parceria com a Forge. Já é o segundo sorteio também que a Moonveil faz em parceria com essa plataforma, que é uma plataforma de quests, né? Você vai encontrar aqui quests de diversos games, e nós temos agora rolando uma quest da Moonveil que vai sortear 5 Premium PES aí pra galera que tá participando. E as atividades são bem simples também, tá? É basicamente conectar no Discord, conectar no Twitter, dar um retweet, criar aqui uma conta no Moonveil, entre outras tarefas simples. Eu vou deixar o link da Forge aí na descrição, tá? Mas basicamente é criar a sua conta, conectar as redes sociais à sua conta, clicando aqui no seu perfil na opção de settings, ok? E se você não encontrar a página do Moonveil, você vai clicar aqui em quest e clicar aqui em games. Vai ter uma listinha ali e você vai encontrar o do Moonveil. E o terceiro sorteio que eu trago pra vocês nesse vídeo é um sorteio da parceria da Snack Club com a Moonveil. A Snack Club é uma guilde gigantesca, que inclusive é parceira aqui do canal, tá? E eles estão sorteando mais de 20 mil reais em prêmios. Se a gente rolar pra baixo nessa thread aqui, podemos ver que são 3 PC Gamers de 5 mil reais cada, ou seja, PC Gamers, que já vai servir aí pra você rodar os principais games do cenário Web 3 e participar de muitos outros airdrops. Mais 4 mimos em dinheiro, tá? E mais 13 gift cards. E basicamente nessa thread, que eu vou deixar o link aí na descrição, você encontra certinho o link do sorteio pra você participar. O sorteio tá rolando no Gleam.io e também envolve aqui atividades sociais, coisas bem simples, tá? Como criar conta no Moonveil, retwittar um tweet e seguir aqui os perfis. E galera, participem dos sorteios, principalmente porque não envolve nenhum gasto. Basicamente você só vai fazer algumas interações sociais. E vai que você sai com uma boa premiação. Talvez um NFT lá no Moonveil, talvez aqui um PC Gamer, ou talvez ali o Premium Pass pra você ganhar mais premiações no Airdrop. Então vale a pena você participar apenas por algumas interações sociais. E agora falando dos NFTs, pessoal. Basicamente o projeto busca agregar valor para a sua coleção. Então aqui nós temos a venda na OpenSea, os NFTs Destiny, né? Que é a versão nível 1 deles. A segunda versão foi anunciada agora, né? Foi anunciada aqui, ó. O evento de lançamento do Eternity, que é basicamente os NFTs de nível 2. E vai acontecer um merge, uma troca. Quatro Destines vão se tornar um Eternity. Isso vai fazer com que diminua a quantidade de NFTs do mercado e eles se tornem ainda mais raros, né? Então aqui no caso, quatro destes aqui vão se tornar ali um NFT de nível 2. A pessoa vai poder fazer ali o merge. E olhando aqui no anúncio, nós podemos conferir o que vai mudar. Então aqui, o Destiny, que é o nível 1 que tá vendo ali, você ganhava 20% de MBs, né? De pontos para o Airdrop durante os eventos. Você tinha ali um Premium Season Pass. E você ganhava uma vez mais tokens quando o Airdrop saísse. Agora, juntando quatro destes, fazendo um de nível 2, você vai ganhar 100% mais MBps, ou seja, o dobro, tá? Vai ganhar o Premium Pass na mesma e vai ganhar quatro vezes mais tokens no Airdrop. Fora isso, você ainda vai ter alguns benefícios no jogo e no ecossistema em geral, ali na questão de Airdrops, conforme eles forem lançando novas funcionalidades e os jogos em si. Aqui ainda tem mais benefícios, tá? Então, acesso antecipado a futuros eventos, benefícios exclusivos dentro da comunidade, privilégios no Airdrop, que a gente já viu alguns ali em cima. Você vai ter o privilégio de testar alguns games antes de todo mundo, né? Os games produzidos pela Moonveil. Vai ter ali o Clean Frab Battle Pass, ou seja, você não vai precisar pagar pelo Battle Pass. Lifetime e desconto em game, ou seja, desconto no game pra sempre. Vai ter Airdrops dentro do game, vai acessar algumas coisas específicas. Então, você vai ter muito benefício. E daqui pra baixo, tá? Ele explica como você faz esse merge, essa fusão de quatro NFTs de nível 1 para um NFT de nível 2. Então, aqui ele vai mostrando o passo a passo certinho no site. Eu posso deixar esse link do anúncio aí na descrição para facilitar pra você que tem ou tem interesse, tá? Em comprar algum desses NFTs. E lembrando, essa é a primeira fase, tá? Nós temos aqui, ó, do nível 1 para o nível 2, tá? Rolando o merge. E depois vai rolar outra fase do nível 2 para o nível 3. A questão aqui, tá? É que esses NFTs são um pouco caros, mas vai depender do quanto a pessoa quer se posicionar nesse projeto. O mais barato atualmente de nível 1, tá? Tá custando 630 dólares no momento da gravação do vídeo, aqui na OpenSea. Pra fazer um de nível 2, precisaria de quatro desses. Mas, enfim, galera. Basicamente isso que eu queria passar pra vocês, né? Dar um panorama geral de tudo que eu não falei no vídeo anterior e tudo que surgiu agora nos últimos tempos aí desse airdrop, nas últimas semanas. Mas sem deixar de lado aquelas pessoas que pretendem começar agora no airdrop da Moonveil. Então, se você aí curtiu esse conteúdo, não esqueça, tá? Que aqui no canal você tem um investimento muito bom que você não precisa gastar nada. Que é basicamente deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Você gasta apenas três cliques e recebe rendimentos em forma de muito mais conteúdo e informação sobre o mercado cripto pra você. Agora eu vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus